Boa noite, pessoal. Dá pra começar agora, tranquilo. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai iniciar o conteúdo novo, tá? Que é o conteúdo que dá nome, então, aqui à disciplina, tá? Licitações de contratos. A gente me ensina em citações hoje. Antes de começar, eu só queria fazer umas ponderações em relação à prova. Rapidinho, tá? De manhã, pela manhã, eu passei uma questão que falava, era um caso bem parecido com o da noite, só que pela manhã a resposta era a adulação. Tudo dava para ele que era a adulação. A fundamentação é quase a mesma, artigo 53 e suma 473. Só que muita gente, né, a mão ele acertou, claro, mas muita gente pegou a resposta da manhã, usou a dar na noite sem nem ler a questão. E a questão da noite era a revogação, era outra coisa. Então, assim, ó, tem o cuidado, pessoal, que era uma questão diferente, tá? A fundamentação era muito parecida, galera. Tipo, quase a mesma coisa, né? Mas aí o pessoal não era empregadinha. Era só mesmo para saber quem estava realmente com atenção, né? Enfim, tem esse cuidado aí. Eu queria muito terminar com vocês atos, finalizando com o mandato de segurança. Só que, no meu caso, aqui a gente só vai ter mais sete aulas. Já é só o final de outubro, mais quatro semanas de novembro e já é a V2. Então, a gente vai ter um semestre muito reduzido, na verdade. E se eu for passar o EMS, vai ter uma aula só de explicação e uma aula de execução. Vai faltar aulas para licitações, contratos e serviços curtos. Então, não vai dar tempo esse mês da gente ver EMS, que era perfeito para fechar mesmo essa parte de autos, tá? Então, hoje, a gente inicia aqui... Beleza, professor. Professor. A lei, a nova, a nova. Oi, pode falar. Professor, ainda falando da prova, me explique só uma coisa. Oi, pode falar. Por que é que eu dou aquela resposta da revogação, certo? Que é uma da prefeitura, é municipal. E eu uso aquela lei que é federal. Como não existe uma lei para procedimentar administrativo próprio, aquela lei se aplica de forma analógica, tá? Ela é uma lei principiológica, inclusive, é uma construção da Maria Silva Zanel de Pietro. Então, a maioria dos doutrinadores usa aquela lei como realmente uma forma principiológica. Vários princípios constam lá no artigo 2º, no artigo 6º. Então, ela é utilizada como base para tudo, por mais que ela seja federal, tá? Então, por isso que eu tive que fundamentar com o artigo dela. Eu não podia só falar o que estava acontecendo, né? Não, ela estava corretinho que fundamentar com ela mesma, tá? Tá bom. Obrigado, professor. Show. Sim, tu estava tendo curso de quê? Um grupo de cita, né? Sei, ele mostra na prática o que é, né? Isso, é. Então, pessoal. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda. Qual é a ideia, então, aqui de licitações, pessoal? Para vocês pegarem o fio da meada logo no começo, tá? Licitações, pessoal, é o seguinte. A administração pública, ela sempre busca resolver algum problema da sociedade, né? O concurso público, por exemplo, tem essa mesma lógica da licitação. O que é o concurso público? Eu selecione um servidor, mais bem colocado, os melhores, né? É para prestar um serviço público. Na licitação, como ela demanda também atender algumas necessidades públicas, resolver melhoria de escolar do povo, né? Da alimentação, enfim. Suprimir mesmo, construir prédios, reformar praças. Tem uma gama de coisas aqui que a administração pública faz, normalmente. Então, para que resolva esses problemas, né? Para suprir essa necessidade, a administração não pode usar apenas os servidores públicos. Eles não são tão especialistas, nesse sentido, né? Que dê para resolver todos os problemas da administração pública. Então, a administração pública, ela tem uma necessidade. E a licitação vai ser a ponte entre essa necessidade da administração pública, tá? E esse terceiro convocado. Na verdade, um particular aqui. O particular vai entrar no jogo da administração pública. Hoje, o maior vendedor, né? Vamos dizer assim, o maior comprador, na verdade, de coisas, é a administração pública. Já, já, a gente vai ver aqui na prática, como, se vocês quiserem, a partir de amanhã ganhar dinheiro, vendedor para a administração pública, vocês ganhem, tá? Baixa, basicamente, vocês montam uma pequena empresa aí, vocês já podem vender para a administração pública. Vamos ver aqui, licitações atuais de Orois. Vocês dão um monte de cima aqui. Orois, Jaguaribe, Seráicó. Será que vocês quiserem, a gente vai ver aqui. Então, é um lance que movimenta muito de... Hoje em dia, a licitação, realmente, é o carro-chefe de muita coisa. Em relação à matéria em si, né? A licitação, ela é assim, 40% de uma prova de direito administrativo é licitação, os outros 40% é atos e os 20% é o resto, tá? Basicamente é isso. Segunda fase de OAB, quem escolheu administrativo, vai ser licitação. Só que depois você entende a lógica e tem os artigos para pesquisar, fica muito simples, tá? Então, a licitação, ela vai ser o quê? Uma forma da administração pública selecionar a proposta mais vantajosa. Tu quer vender, tu tem um produto e a gente só quer comprar. Então, eu vou fazer um procedimento aqui que seja impessoal para buscar a seleção da proposta mais vantajosa. Se não houvesse licitação, pessoal, o que ia acontecer aqui com a gente? O caro prefeito aí, vamos botar aqui a nível municipal, iria selecionar o primo, o amigo, né? Uma pessoa mais próxima. Já acontece assim de forma um pouco abafada, nem mais isso, não tivesse a licitação. O cara contrata a empresa do amigo, vai prestar o serviço e não necessariamente essa proposta vai ser a melhor. Vai ser a melhor do bolso dele, provavelmente, mas não vai ser a proposta mais vantajosa para a administração pública, tá? Então, a licitação aqui, ela vai ser essa seleção, tá? Vocês têm que ter em mente, sim, o concurso público, porque, assim, eu preciso dar atenção de vocês aqui, porque não é algo tão próximo da nossa realidade, tá? Claro que quem quiser procurar e aprofundar vai conseguir, mas no dia a dia da gente não é tão, né? Licitação é a coisa que acontece lá dentro da administração pública, eu nem sei como é. Então, eu preciso de um pouco de atenção de vocês para a gente focar, que são muitos detalhes, está muita coisinha e coisa importante. E a partir de amanhã, se vocês quiserem, já pode estar vindo aí uma meia, uma microempresa, para ganhar dinheiro e vender. Quem tem um comérciozinho aí já, já com alguma coisa física, pode escalar esse negócio aí a nível de licitação, tá? Então, a previsão legal da licitação, vocês vão encontrar lá no artigo 37, no inciso 21. Então, não é uma lei que diz que tem que ter licitação, é a própria Constituição Federal que fixa, olha, tem que ter licitação aqui, que é esse procedimento aqui, de forma impessoal, para selecionar a proposta mais vantajosa. O que é que ele fala aqui, no artigo 37, 21? As obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Olha só, eles procuram aqui, existem algumas exigências. Qualificação técnica e econômica indispensáveis. Eu vou contratar um leigo que não sabe de nada? Não posso, tá? A pessoa tem que ter um mínimo de qualificação técnica para isso. Vamos supor que eu queira construir uma ponte aqui do Icó. Se eu quiser ir para Iguatú, eu só tenho uma ponte, né? Aqui, só tenho uma saída. Se cair, acabou. Icó acabou, né? Vamos construir uma segunda ponte. Existe algum tipo de licitação que é o menor preço. Se eu baseasse apenas no menor preço, se não tivesse uma qualificação técnica necessária, o cara vinha com algum pedaço de madeira, um pedaço de pau, botava e dizia, tá aqui a ponte. Resolvi o problema. E não é bem assim, tá, pessoal? Então, a gente precisa que haja uma qualificação técnica. A empresa tem que demonstrar que sabe fazer aquilo. Demonstrando que já fez alguma obra parecida, tá, com um particular ou com outro poder público. Então, sempre é exigida essa qualificação técnica e econômica. Econômica por quê? Será que a empresa vai ter dinheiro suficiente para pagar os funcionários, os pedreiros, os engenheiros, todo mundo que está participando daquilo? Então, ela tem que demonstrar também que tem dinheiro para isso. Tudo isso é combate na estação. Tem um caso que aconteceu lá em Mombasta, no ano passado, eu estou fazendo aqui para vocês, que era a construção de uma praça, certo? E aí, assim, a empresa Sertão disse... Oi, pode falar. Licença, antes de explicar esse caso, por favor, volta ao primeiro slide, só para eu tirar foto. Primeiro slide? Tá bom. Se eu estiver muito rápido, pede para eu voltar, tá? Eu estou tentando aqui só concatinar as ideias. Pronto, obrigado. Pode dar um conceito mais formal para vocês disso aqui, tá? Então, nesse caso concreto, pessoal, o que é que aconteceu? Uma empresa queria participar da construção de uma praça lá em Mombasta. Viu lá o edital, disse assim, rapaz, o que vocês estão exigindo é coisa demais, nenhuma empresa normal vai conseguir fazer isso. Olha só o que é que dizia aqui no edital. Tá um pouco pequeno, tá? Mas eu vou ler para vocês. Ele exigia que a empresa já tivesse colocado uma lixeira em fibra de vidro, um diâmetro tal, 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 uma caixa enterrada elétrica retangular, ou seja, várias picuinhas, várias formalidades, onde ela esperava que a empresa apresentasse uma atestada de capacidade técnica. Dizia assim, olha, eu sei fazer, eu já acutei antes aí, uma lixeira com fibra de vidro, e aí a empresa diz assim, olha, isso aqui está errado, vocês estão direcionando essa licitação para alguém, porque ninguém vai ter um atestado para dizer que isso, que já fez isso, tá? Então eles entraram no edital de segurança para adular, para suspender esse edital, para que cobre apenas o que seja indispensável, assim como diz o artigo 37, tá? Tem que ser a qualificação técnica necessária, tá? Indispensável, beleza? Beleza? E aí, ó, o que a gente disse aqui na lista daqui, foi a lista do juiz, ó, deve ser proporcional, proporcional e razoável ao objeto, então eu não posso cobrar coisas mirabolantes, coisas da mente do gestor, que vai, de alguma forma, direcionar essa licitação com alguém, é só entrar com o MS, que basicamente a gente consegue resolver isso, e no final, foi concedida a segurança aqui, e o edital foi suspenso, tá? Oi? Eu ia fazer isso, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo, se der tempo no final, a gente faz ainda, porque tinha que ser logo após atos, né? Que a gente demonstra como anula o marco, judicialmente, mas acho que não vai dar tempo. Então, pessoal, eu vou trazer aqui o conceito, mais formal aqui, do Maza, tá? Do Alexandre Maza, o que é licitação para ele? É o procedimento administrativo, pelo qual as entidades governamentais, então Estado, União, Município, Distrito Federal, tá? Convocam interessados, eu lanço o edital, quem quer, é, quem quer dinheiro, deixa eu dizer, quem quer, é, vender para a missa aqui, interessados em fornecer bens, serviços, assim como locar, ou adquirir bens públicos, já já a gente vai ver, quando estiver procurando aqui, que tem até, serviço público para construção de, de parede ou cemitério. Então, assim, tem para todos os dois, tem licitação para tudo, vai, vai se encaixar, se você vir de alguma coisa aí, provavelmente vai se encaixar em alguma coisa. Então, só voltando, né, a lógica da licitação é a mesma que no concurso público, né, a gente tem que buscar aqui, sempre a impessoalidade, eu quero a proposta mais vantajosa. Show? Falei disso já? O artigo 22 aqui, ele fala da competência legislativa, tá? Às vezes cai em prova também, então é bom a gente ressaltar. É, a União é a competência legislativa para criar a lei sobre licitações. Só que os estados, os municípios, eles podem criar suas normas específicas, desde que não contraria a lei geral. Então, não existe uma lei estadual de licitação, no máximo, alguma coisa para reforçar, para regulamentar essa lei geral, tá? Por falar em lei geral, a gente vai ver aqui a nova lei de licitações, que é a lei 14.133 de 2021. A gente tem uma lei, pessoal, chamada Lei do Demônio, a lei 8666. Ela vai ser revogada aos poucos, tá? E vai entrar essa lei nova, completamente vigente, em dois anos. Essa lei foi aprovada no dia 1º de abril de 2021. Então, a gente vai perder a Lei do Demônio, e vai ganhar a lei da mentira, né? Então, já quem já achava a licitação algo mais, é, fraudulenta, vai achar ainda mais, por conta desse dia. Exato, né? Então, como é que vai funcionar, então? Cuidado, primeiro, né? Quando a gente tiver, respondendo a questão, e você botar no Google lá, resposta de questão tal. Provavelmente, vai ter alguma coisa da lei antiga. Então, cuidado, para que você não procure uma coisa, e seja outra totalmente diferente, tá? Mudou algumas coisas. Essa lei 14.133, ela é tipo uma versão 2.0 da lei antiga, ela consolida alguns entendimentos jurisprudenciais, ela deixa a lei mais explicativa, é uma lei bem grande, tá? Então, a gente vai ver a nova lei. Por quê? Quando vocês estiverem, vocês estão no sexto, daqui para o décimo, vocês vão estar prestando exame, provavelmente, a lei antiga já vai ter sido revogada completamente. Não tem sentido a gente ver a antiga. Os crimes que eram previstos na lei antiga, também já foram revogados, já estão valendo os crimes novos. Então, muita coisa, depois de dois anos, vai ser revogada total. Mas, por que não foi revogada totalmente? Porra, a administração pública não consegue fazer nada, pessoal, nada para isso, não. A gente precisava atualizar, mas aí, deixou esse prazo de dois anos ainda, para dizer assim, não, beleza, vocês vão ter o pessoal aí, os funcionários, os servidores, e daqui a dois anos, acaba esse negócio de 866, e começa a lei da mentira aqui, tá bom? Então, é isso. Ela aplica-se aqui, então, pessoal, a todos os entes, tá? Da União, do Estado, do Instituto Federal, só que, no caso aqui, das entidades estatais, empresas públicas, autarquias, sociedade de economia mista, desculpem, as estatais, tá? Sociedade de economia mista, empresas públicas, eles têm uma lei própria, que é a lei 13.303 de 2016. Então, a lei, vai ganhar uma pergunta assim, aplica-se a lei 14.33 para licitação em estatais? Até aplica-se, mas de forma subsidiária, tá? Porque eles vão ter uma lei própria aqui, que é a 13.303. A gente não vai entrar nessa lei, a gente vai falar da lei geral apenas, tá? Mas estão muito parecidas. Eita calor! Para que é que é preciso licitar? A princípio, nós vamos trazer aqui, primeiro, essa abrangência, né? E vamos trazer também os objetos da licitação. A gente até viu naquele artigo 27, tá? Tem um mnemônio que é esse, observe ali logo. Para que é que é preciso licitar? Para obras, para serviços, para alienações, para locações e para contas. Também é necessário licitar para concessão e permissão de serviço público e, se eu quiser, as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. Então, se eu lembrar aqui do observe ali logo, eu vou saber que é preciso licitar para obras, serviços, alienações, vocações e compras, tá? Recentemente eu vi lá o que é feito de Pichelo Adil, irmão de água. Ele fez um programa lá, botou 13 carros para a galera. O que é que ele fez? Ele alugou os 13 carros, fez uma licitação, alugou e está lá. A população toda está sendo beneficiada por esse produto. Beleza? Então, quando eu alugo, eu também faço licitação. Oi? Alugou, alugou. Porque, assim, existem vantagens e desvantagens no aluguel. A vantagem, ele nunca esqueceu. Ai, eu volto no slide. Oi? Volto no slide. Tá. E fala um pouquinho mais devagar, que eu não vou conseguir acompanhar. Tá bom. Isso aqui está no lateral de vocês. Quem quiser baixar, aí já pode acompanhar, vendo também, tá? Já deixei para vocês. Onde segue, tá bom? Posso passar. Porque aqui é tão simples, tá? Eu já tinha falado 37. É só para compartilhar aqui para vocês. Eita, legal. Posso passar? Pessoal, então, a regra, a regra vai ser licitada, tá bom? Temos uma regra licitada. Mas, algumas vezes, a contratação direta vai ter que ser necessária. Vai ter que ser medida aqui, que a própria lei autoriza nesses casos. Então, a regra é licitada. Mas, imagina aqui, por exemplo, que é de Jaguaribe. Lá, lá tem alguma festa da prefeitura, que veio alguma banda famosa, alguma vez em Jaguaribe. Paga pela prefeitura. Não tem algum exemplo aí? Vai ter jogo. Pela prefeitura? Não, pela prefeitura. Não, pela prefeitura. Só recall. Só recall. Me diga o artista nacional aí, grande. Xicabana. 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 Então, imagine que Luan Santana, por acaso, vai tocar no recall. Tu acha que Luan Santana pegou um envelopezinho, colocou debaixo do braço, esperou de dar licitação, foi lá, fez a licitação, ganhou com o menor preço? Não existe isso, tá? Então, nos casos de artistas consagrados pela mídia, pode existir o que a gente chama de contratação direta por inexigibilidade. Até aqui já, com esqueminha total disso. A gente não vai falar disso hoje. Só para vocês entenderem. Ele não passa de licitação. O município que quiser contratar um grande artista, ele pode contratar de forma direta. Por isso que também aí moram algumas possíveis fraudes, né? Porque o contato diretamente da prefeitura ele cobra 500 mil, mas por particular ele cobra 300. Então, alguém está ganhando 200 mil nessa negociação. Geralmente, acontece as fraudes aí também, tá? Vem um dinheiro para o ministro do turismo para isso, eles vão utilizar o que eles quiserem. Tá bom? A regra é licitar. Mas, excepcionalmente, a gente vai ter aqui, então, essas contratações diretas. Vamos tentar explicar o tempo certo tudo isso aqui, tá bom? Hoje, é a parte intradutória. Então, para que vocês conheçam, conheçam o que é a lei? Puts, vou ter aqui. Ela é dividida aqui, basicamente, em quatro partes, tá? As disposições preliminares. Eu não recomendo que vocês saiam lendo a lei. É uma lei grande. O artigo 6 tem 60 incisos. Então, não recomendo que saiam lendo, tá? Então, a gente vai fazer um estudo aqui mais pontual. Hoje, a gente fala do artigo 11, depois, está lá no 45, e aí, vocês vão lendo na medida que a gente vai falando, tá? Essa lei abrange tanto as licitações quanto os contratos públicos. Vocês viram uma cadeira inteira com o Roberto, eu acho, ou o Roberto e o Gabriela de contratos. Não foi o Roberto? Gabriela? Pronto. Gabriela. Gabriela ou Gabriela? Gabriela, não? É Gabriela. Pronto. Então, vocês vão ver contratos aqui, mas é totalmente diferente desses, tá? É contratos públicos, não tem nada a ver com... Até tem alguma coisinha parecida, mas, no geral, é diferente. E aí, a gente vai ter também as demais disposições, que é os crimes, que é essa parte geral, aqui, final de transição da lei antiga para a lei nova, com as partes aqui que nem adianta a gente ver, não. Tá? Isso, então, vai focar em licitações e contratos aqui. Lei 14.133. A lei, pessoal, agora traz também novos objetivos. Vimos abrangência, objetos, temos objetivos ou finalidades. Primeiro objetivo, isonomia. Ele vai buscar aqui uma justa competição. Ele quer que todo mundo, o máximo de gente possível, participe dessa licitação. Então, ele vai trazer meios de divulgar, de fazer publicidade para que isso realmente se torne algo palpável e próximo. eu vou pedir licença aqui para acertar, eu vou acessar aqui o site que vocês vão procurar a partir de amanhã, né, que agora não, vocês vão vivenciar isso aqui um pouquinho. Estamos vendo o objetivo isonomia, tá? só mandar aqui para o pessoal do online também. Pessoal, a gente tem dois sites básicos aqui, tá? O primeiro é o Portal Nacional de Contas Públicas. Você pode botar aqui PNCP ou Portal Nacional de Contas Públicas. Deixa eu dar um zoom aqui. Ficou bom aí? Ó, aqui, se você acessar esse site, vocês vão encontrar as licitações já na nova lei, tá? Então, quem quiser comprar ou vender, vou botar aqui Ceará, a gente vai ver aqui o que eles estão querendo de vocês. Aqui Ceará só, depois eu boto no outro. Olha só, o IBGE de Fortaleza, que é aquisições de equipamentos de proteção individual e produtos para o COVID. Então, quem estiver vendendo máscara, alguma coisa desse tipo, pode vender aqui para o IBGE. Olha aqui, o Exército de Fortaleza quer caixas, confecção de caixas para transporte de armamento. Então, quem fabrica caixa pode vender para o Exército aqui. Está disponível, tá? Cadê? Aqui, o Exército de Crateus. Eles querem, através de dispensas, faria de trigo, enfim, ingredientes aqui, fermento, algumas coisas, nada a ver. Vou pensar aqui, aeronave de Fortaleza quer instalação de vidraçaria com fornecimento de material. Então, eles querem vidraçaria e alguém para fazer alguma manutenção. Então, pessoal, aqui tem para todo mundo. Quem tiver alguma coisa que quiser vender, participar, é só procurar aqui os meios, tá? A gente tem também, aqui ainda na lei antiga, o portal de licitações do Tribunal de Contas. Terceiro. Oi? Tem, tem. Nesse portal aqui de licitações do Estado do Ceará, a gente tem as abertas, quem quiser fiscalizar também se é município, que é um bom motivo. As fechadas, as dispensas de inegibilidade aqui, o ato de preço. Tem um monte de informação aqui, vamos nas abertas. Vamos consultar primeiro aqui o município, me diga aí. Coloca. Vamos ver se o dinheiro de vocês estão sendo bem empregados aqui, então, né? Opa, eu tenho. Vamos ver o que é que Icó está licitando nesse momento, pessoal. Deixa eu dar o zoom aqui também. Ó, dia 21 do 10 tem uma. A Câmara Municipal de Icó quer comprar tablets e a prestação de serviço de manutenção. Então, quem quiser vender tablet para a Câmara Municipal de Icó está aqui, ó. Dia 21 do 10 tem uma licitação aberta. Dia 21, não? Não, mas dá tempo ainda. Registro de preço aqui, ó, para banners, adesivos, lonas, cavaletes, envelopamento de veículos, que é isso aqui, ó. Pessoal, geralmente, quando eu ver essas vendas de marketing, eu já penso logo que é para a eleição no ano que vem. Então, já estou começando a contratar esse pessoal de marketing, de camisa, de banner, para no ano que vem o pessoal acabar... Não estou dizendo que é isso não, tá? Mas pode ser isso. Olha aqui, ó. Reforma de diversas escolas do município de Icó. Essa aqui já passou. Então, tem que reforma de escola. Quem tem uma empresa de engenharia aí, já pode se movimentar. Pista de atletismo no Icó. Olha aí, ó. Até isso aqui, já passou faz tempo. Não sei onde é que está tendo, mas teve. Essa é a antiga. Deixa eu botar o mais novo. Jaguaríbe, Jaguaríbe. Cadê? Onde é essa pista aqui de atletismo de Icó? Jaguaríbe, aqui, ó. Registro de preço para instrumentos musicais para a banda de música. que estão, já foi hoje, dia 15, ó. Tem uma licitação hoje sobre instrumentos. Então, tem para todo tipo aqui, né? Isso aqui, busca a isonomia, pessoal. Quem quiser participar, está aqui, ó. Aí busca, ajusta a competição. Está aqui, ó. Saai, que é equipamentos para o tratamento de água. Ó, quem tem impressora para alugar, aí, ó. Serviço de locação de impressoras para atender a secretaria do trabalho e a assistência social. Estão alugando impressora. Pessoal, aqui é uma oportunidade de negócio para vocês. Deixa eu ver aqui o que é mais legal. Eu vi um em Orois legal. Vou botar o Orois também, tá? Tem alguém de Orois aí? Tem, né? Tem. Eu acho que foi a do Orois que eu vi esse negócio de cemitério. Do cemitério? Ó. Reforma da capela e reconstrução do muro do cemitério. Então, quem tiver interesse em reformar o cemitério de Orois... Foi hoje, ó. Foi hoje. Foi hoje. Olha, ó. Aqui, ó. Serviços... Material gráfico também para o Orois. Aqui, ó. Já foi no mês passado. Coffee break, refeições para o município de Orois também. O pessoal é chique, né? Tem até coffee break, né? Então, assim, tem muita coisa aqui, né? Se a gente for procurar aqui, a gente vai ver muita coisa bizarra. Mas está aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui busca a isonomia. Deixa eu me levantar aqui de novo. Vocês vão lá e estão vendo direitinho aí, né? Espero que sim. Vamos continuar, pessoal. Então, ó. Primeiro objetivo que dá licitação é buscar a isonomia, tá? Buscando a isonomia. Eu tenho aqui meio caminho andado. Também a gente busca a seleção da proposta mais vantajosa. A questão da seleção da proposta mais vantajosa, pessoal, o que é? Eu tanto vou apreciar se aquilo é realmente viável no município, como também a duração do produto. A gente estava debatendo nesse sentido aqui se era melhor alugar ou comprar o carro. A administração pública, no caso de que chegou, entendeu que alugar é menos custoso. Então, eles estão buscando realmente de certa forma uma proposta mais vantajosa. Alugar é mais vantajosa do que comprar. Eles estão pensando no sigo do produto, na finalidade do serviço ao final. Eles também buscam evitar sobrepreço, sobrefaturamento e preço no executivo. Já já a gente vê e o desenvolvimento da sinal sustentável. Vamos ver o que é a diferença desse preço inexequível e inexequível sobrepreço e sobrefaturamento. Pessoal, imagina o seguinte, o cara está passando uma licitação e a gente faz uma cotação de preço com um orçamento que o produto é X. Aí o cara vem com o preço lá embaixo. Esse preço lá embaixo é o preço inexequível. Para ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo aqui. Quanto é que custa uma água mineral na cidade de vocês? No lado também, pode dizer. Quanto. lá no Eduardo era um 5,50. Eu até fiz meu orçamento aqui, 5,50. quanto é a água de vocês, pessoal? 4,50? mais de lá, mais de lá. Mais. Mas pronto, eu orçei 5,50. Vamos supor que seja 5,50. No dia da licitação, vai vir gente com preço de 4 reais, de 5 reais, de 5,29, para tentar vender para o município aqui. Para dizer, não, eu vou vender o preço, vai ser o menor preço, eu vou buscar aqui ganhar um pouquinho do município. a gasolina. E aí, 20 e depois, aí chega um cara com uma água chamada água de pinto, água pinto, e vem com preço de 1 real. O pessoal, um galão de água de 1 real, no mínimo, ele botou aqui uma água na torneira e tampou, não é? Então, se eu orçei na média de 5,50 e ver um cara com um propósito de 1 real, eu desconfio logo. Esse preço é um preço inexequível, não tem como eu aceitar o negócio desse plano. Até o número de pinto, água pinto, por que tirar essa água, velho? É esquisito, é esquisito. Eu não confiaria. Então, a ideia é essa, tá? O preço muito abaixo, a gente descarta logo. No caso de obras aqui, a lei não traz o que é inexequível para as outras coisas, é só falar se está a obra. Mas se está a obra... Pessoal... Pode falar. Pode dizer, Juliana. Não tem nenhuma espécie de controle e qualidade. Também, sim. Geralmente, sim, tá? Geralmente, ela faz. É porque eu estou trazendo ainda um exemplo bem rústico, tá? Mas a gente vai aprofundar aqui nos nossos exemplos. A gente chega já na questão de qualidade das coisas, tá? Espera só um pouquinho para a gente chegar já lá. Eu sou, inclusive, eu estou com uma notícia hoje, que o local está caro de 5 e está 99. Aí, eu faço os preços de dados de tempo. Adulterado, né? Isso. Vamos lá. O que é que a lei diz para o preço inexequível em relação à obra? Imagine que o preço de um asfalto seja mil reais o metro. Chega um cara com o preço e a gente pega o acesso 75%, eu vou ter mil reais para facilitar o carro. Então, se o cara diz não, eu faço o médio e passo a foto por 700 reais, já é preço inexequível. Qualquer preço inferior a 75% do valor ao sábado, né? Baixa você ter um bom senso. Se uma coisa é mil reais e o cara vem com preço de 700, né? Eu já descarto logo para obras e serviços de engenharia, tá? E aí, para a gente já está com 70% não, 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 vamos supor, mil reais. O que é 75% de mil? 750. Alguma coisa abaixo de 750 já é preço inexequível, tá? Não é 75 a menos, é 75% de 100, tá bom? Então, qualquer coisa abaixo disso já é preço inexequível. E aí, para as outras coisas a gente vai ter que fazer aqui usar razoabilidade e proporcionalidade, como o caso aqui da água pinto, tá? A gente vê logo que isso aqui não existe. Entendido o preço inexequível, tranquilo, né? O preço lá embaixo a gente descarta. Por que que a gente descarta? Para não atrapalhar a incitação, né? O cara está lá, tem gente que quer vender de verdade uma coisa. Aí chega o cara, vamos supor que esse cara ganha. Como é que vai ser, cara? Como é que o pessoal vai tomar uma água dessa? Água de esgoto, sei lá, de pinto? Não tem sentido, tá? Então, depois a gente tem uma questão de qualidade, mas não tem sentido. Ele está só aqui para bagunçar a incitação. Talvez alguém da oposição, não sei, tentou lá botar essa água no meio para tentar bagunçar o negócio. Vamos então para o sobrepreço. A questão do sobrepreço, ela já entra na fase de orçamento, nessa fase que o servidor está lá pesquisando o preço das coisas e aí o sobrepreço incide aí. Quanto é que vocês acham que é um teclado de computador simples, esse pretinho simples? 50? 16? 16? 35? É da forma, rapaz, eu comprei o dia desse por 25, não, bote, bote, esse é o basicão, tá? É, 16, mas vocês estão vendo aqui, né? Olha lá, eles dizem que comprou de 45. Aí a incitação, não sei o que não tirou, fez um orçamento lá. 100 reais. Pessoal, se ela orçou em 100 reais, isso é o sobrepreço, tá? Na fase de orçamento, ela já orça lá em cima, gerando aqui não gerou um prejuízo, mas se isso se concretizar, vai realizar um prejuízo, né? Até porque, se a gente pesquisar na internet, vai ter que ir no mercado de 25 reais. Então, para que ela disse uma coisa, é 100 reais e 125, isso é sobrepreço, tá? Preço no executivo, vai lá embaixo, e descarta, sobrepreço, na fase de orçamento, ela bota o preço inflado lá em cima, tá? Isso é sobrepreço. Lá no superfaturamento, já se efetivou o dano. Aqui, alguém orçou lá em cima já, e já tá alguém comendo uma pontinha aqui, por isso que eu tenho essa foto aqui do dinheiro público sendo comigo, porque no superfaturamento, aquele sobrepreço se efetivou, se concretizou. Então, o cara já tá lá, pagando esse valor, 100 reais, né, realizando em si o superfaturamento. Já efetivou o dano ao erário aqui. O exemplo é um teclado, o teclado é sobrepreço, porque contava só no orçamento. Quando ninguém falou nada, eles finalizaram a licitação. Quando eu comprei o teclado de 100 reais, eu realizei o superfaturamento. O número é que eu paguei. Quando tava só na fase de orçamento, alguém podia impugnar, né? O procurador, a assessoria jurídica por dizer, ó, isso aqui não existe não, pessoal, bora parar com isso aqui, isso aqui não existe não. Mas quando ninguém impugnou, finalizou a licitação, contratei o cara, paguei o superfaturamento. Que a gente vê muito acontecendo, né, por aí. Então, a lei nova traz já essa diferença básica e já traz isso como objetivo da licitação. Ela quer evitar o preço inexequível, quer evitar o superpreço, quer evitar o superfaturamento. Vamos ver o que vai conseguir, né? Por fim, aqui dos objetivos, ela fala em desenvolvimento nacional do Chantá. Isso é aquela questão mais ambiental, né, aquela coisa que hoje tudo vai pra essa questão ambiental. a própria ONU está desenvolvendo aqui 17, desenvolveu, né, 17 objetivos de sustentabilidade até 2030. Então, o que é o desenvolvimento nacional? É fazer com que uma coisa, né, que a gente utiliza hoje ainda seja utilizada de alguma forma na geração futura. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável é satisfazer as necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras, a capacidade das gerações futuras. a gente tem que buscar também na licitação, evitar esses desperdícios, essa questão ambiental, tá? Tranquilo, então? Objetivos aqui, os quatro, isonomia, excesso da proposta mais notajosa, sobrepreço, superfaturamento inexecuível, a gente corta, e o desenvolvimento nacional sustentável. E aí, pessoal, a gente entra em princípios. A lei traz simplesmente 22 princípios no artigo 5º aqui. Então, assim, outros já repetidos, o link está aqui, alguns outros a gente até pode ver que são princípios específicos, como vinculação ao edital, segregação de funções, julgamento objetivo, e existe um método para a gente lembrar de todos eles aqui, tá? Eu não quero que vocês decorem isso aqui, não, mas tem um método, uma frase que resume tudo isso aí, jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentável. Parece até uma frase que o meu chefe veio dizer lá no começo da licitação do trabalho em 2015, jovem, sempre licite com planejamento para o país desenvolver sustentável. Isso aqui, pessoal, o mínimo é muito dado para a gente lembrar de tudinho, tá? Jovem, julgamento objetivo, vinculação ao edital, motivação, sempre, já tem uma empurrada aqui, licite, com planejamento, competitividade, planejamento, aqui, para o país desenvolver sustentável. Então, tem todo o mnemônico aqui para a gente decorar isso. Se quiser, tá? Isso aqui fica, a gente vai ver a maioria desses princípios, alguns são bem diferentes, moralidade e probidade. Oi? Volta, isso aí, para tirar foto. Volta, né? Tá bom. Tipo, probidade e moralidade, são a mesma coisa, mas veio aqui duas clariferenças, então a gente vai falar rapidamente deles. Hoje, eu vou falar só de um, que é o julgamento objetivo. E eu vou deixar, não uma questão para vocês, mas algo para vocês pensarem. Não vai ter atividade hoje, tá? O bem da humanidade. Não vai ter, mas vai ter algo para vocês pensarem bem. pode passar? Pessoal, julgamento objetivo, então, tá? O que é o julgamento objetivo? Aqui, pessoal, a administração pública busca seguir exatamente o que o edital diz, tá? Ela busca ainda, além de buscar o que o edital fala, ela seguir o que a lei fala, de forma objetiva. Não há subjetividade, não há ou inventar uma coisa que a lei não diz. Então, eu vou buscar aqui, diante do julgamento objetivo, existem os tipos de licitação, que é, menor preço, maior desconto, melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance ou maior retorno econômico. Então, todas as licitações vão ter os tipos. A administração pública pode escolher o menor preço ou técnica e preço, né? Vamos lembrar de novo aquele exemplo da ponte. Se eu buscar uma ponte pelo menor preço, o cara vai botar um pedaço de pau. geralmente uma ponte eu quero a melhor técnica, né? A ponte mais bem feita possível para atender a necessidade pública. Então, a depender do tipo de licitação, as coisas vão mudando. Essa que é bem comum é a menor preço. É a principal, é uma das principais, é a que mais é cobrada aqui, tá? Não há... Oi? Na licitação, a pessoa que vai montar lá, ela que coloca, por exemplo, um desses critérios, menor preço, menor técnica... quem escolhe é a administração pública, tá? Não, é colocado, tipo, tem uma tabela do pessoal que diz que é o melhor preço, tem uma... Não, não, a administração pública escolhe, ela que vai decidir o que é mais adequado aqui à situação. Ela está perguntando aqui, pessoal, se existe alguma coisa que diga o que é menor preço, o que é... Não, não existe isso, tá? A administração pública, na sua dispensionalidade, vai escolher aqui o que é melhor, né? Mas, algumas coisas, claro, a gente vai ver, tipo a ponte. Ela não vai escolher o menor preço da ponte porque não tem sentido, tá? Assim, tecnicamente é inviável, mas pode acontecer essas bizarrências mesmo, justamente por faltar uma regulamentação nesse sentido. Não há como inventar moda aqui. Ah, eu quero a mais cheirosa. Não existe isso, a mais bonita. Não tem isso não, pessoal. É menor preço, é menor técnica, tá? Não existe isso, a mais cheirosa e mais bonita, não. Não dá para inventar tipo de licitação, é só o que a lei diz. E aí, eu tenho um exemplo aqui para vocês, tá? Olha só. Criei aqui um edital. A licitação deseja adquirir um carro, quer comprar um carro. Atrás, os requisitos aqui, um carro flex, com ar-condicionado e o tipo de licitação é menor preço, tá? O julgamento objetivo não tem subjetividade, eu não escolho o subjetivo, eu só olho, o requisito está ali e pronto, do edital. Vamos ver aqui então as propostas. A empresa A trouxe a proposta de um Gol, 1.0 flex, um ar, por 30 mil. Deixa eu colocar lá com o envelopezinho, né, tal, tá aqui. A empresa B trouxe um Palio, 1.0 flex, 100 ar, com 25 mil. A empresa C trouxe um carro, 2.0 flex, 1 ar e vidro elétrico. Pessoal, bem rápido, quem deu a licitação aqui? C. vocês de casa também, viu? Oxe, parece que um programa TV agora, vocês de casa, vocês aí também, viu? C, C, Ah, pessoal, mas é C, claro, não é? 2.0, vidro elétrico. Ninguém disse B? Menor preço, pessoal, não? Também não? Nenhum B? E aí? Vamos lá. Pessoal, B está descartado, tá? Por quê? Faltam os requisitos aqui cobrados na edital. Ele quer um carro com A, B trouxe uma proposta sem A. Essa proposta de B está destracificada, de imediato, tá? E aí? A ou C? Vocês estão pensando, eu estou pensando, eu acho, vocês estão dizendo assim, rapaz, esse carro é muito melhor, ele tem vidro elétrico. Pessoal, se a administração quisesse pedir o elétrico, ela tinha pedido no edital. E a empresa A viria provavelmente com o carro com vidro elétrico, mas quando ela não pediu, a administração pública não acha isso essencial. O carro pode ser até melhor, tá? Mas os requisitos, o julgamento objetivo, tem que se atentar ao que foi pedido. Então, aqui houve, na verdade, um empate, tá? Então, houve empate entre A e C. E quando tem um empate que a gente faz, a moça nos meses passados, desempate. É, né? É, né? Pronto, pessoal, a gente vai acabar aqui. Eu não vou dizer quem ganhou, e quem quiser descobrir os critérios de desempate, abre a lei 14.133 e pega o artigo 60, tá? Tá lá. Na hora que vem a gente continua aqui. Beleza? Valeu. Acabamos aqui, pessoal. Na hora que vem a gente continua por aqui, tá? Valeu. Valeu. Tá. Tchau. 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 Tchau.